Olá, Hypers! Tudo bem com vocês? Bizarro, é o seguinte, eu estou aqui com o meu parceiro Jean, tamo junto, Jean! Cara, eu estou muito, muito feliz e muito ansioso para dirigir isso aqui, pessoal! Olha que coisinha mais linda! Cara, Golfizão MK7 2013-14, cara, esse aqui é o primeiro MK7 que chegou aqui para a gente! É a mudança, pessoal, de G4 direto para a geração 7, esse aqui é um modelo alemão! E, mano, ele está com tudo, cara! Esse carro aqui, ele é Stage 2, está com intake, filtro, remap, downpipe, difusor... Olha, o seu filme, cara, esse aqui é um metal HP, é aquele, é o espelhadão, né? Eu peguei assim, é, o pessoal falou metalizado! Metalizado, metal HP, está muito bonito, já veio no DRL, cara! Eu estou muito ansioso para gravar esse carro para vocês! Beleza, gurizada? Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, não esqueça também de seguir nas redes sociais, arroba canal, hypegan, estamos, hashtag rumo a 5 mil inscritos! Bora falar desse carro em 3, 2, 1, é nóis! Bom, gurizada, é isso aí, golfezão, MK7, é o sonho, mano! Quem nunca sonhou em ter um golfe? Cara, eu não vou nem dizer MK7, chega aí, Jean! Quem nunca sonhou em ter um golfe? Cara, conta um pouquinho, quantos golfe você já teve? Ah, o todo eu tive acho que 5 golfe! 5? Quais foram? Desde G3 ou G2? Eu tive o Sapão, né? Lembro do lugar! O Sapão, sim! Eu tive o Sapão, o Sapão prata, aí depois os outros foram o Sportline, né? Tive 2 prata e 1 branco! É a geração 4, né? Isso, 4! Eu lembro dos golfezão, sempre muito bem ajeitado! E aí, bicho? Mas fala sério, é uma mudança muito brusca, né, Jean? Os outros preços aqui é uma mudança radical, não tem nada a ver! Não tem nada a ver! Grisado, vocês não tem noção o quanto de tecnologia tem esse carro! E a gente já vai mostrar pra vocês, só que é o seguinte, deixa eu só jogar um lance pra vocês! O sol tá indo embora e a gente quer dar um acelero, então também não posso deixar esse vídeo muito longo! Mas olha só, vamos começar com a parte da frente desse carro! Então, ele recebeu esse facelift, né, facelift do G4 pra cá, onde foi, cara, foi mudança radical! Capô, paralama, para-choque, farol, mano, tudão, tudão! E olha que carro que ficou grande! Ficou muito lindo! E lembrando, velho, ele já vem, ele já vem no DRL, ó! Isso aqui pra época era muito bacana, a gente tá falando de 2013! Olha como que esse carro veio atualizado! Ó, já tudo no... Isso aqui é limpador? É, não, limpador de farol! Ele funciona? É mesmo! Caramba, velho! É, e outra coisa, pessoal, aqui a gente tá falando... Isso aqui é o versão premium, né? São três versões, é, como que é? Elegância exclusiva e premium! Ó, que bacana! E esse aqui é o topo de linha, é o pica dos picas, cara! Então, olha só, tem limpador de farol, aqui a gente tem sensor, né? Sensor de estacionamento, ele já vem com farol de milha, com DRLzinho, nossa! Que farol, ficou bonito, né, já? E já vem, ó... Ele é bicho, é não? É, original! Que massa! Olha, já vem um cromadão, ó, já emenda numa coisa só! E, moço, falando disso aqui, ó, do emblema, vocês vão ver lá atrás o emblema da Volkskirac, que faz, é muito, muito massa, cara! Aqui a gente tá falando de um pneu com a medida, deixa eu ver aqui, 225, 45, no aro 17, essa aqui é a versão mais premium, né? Igual a gente falou, é a versão mais top de linha, já é no aro 17. Se eu não me engano, eu tava batendo papo com o Jean, Jean fala que eu acho que é a versão de entrada, 16, é o Elegance, ele é, acho que é 16, é, o Elegance é no 16, é isso aí! Ó, pneu, não tem nem o que falar, o cara tá usando o Bristol, fez uma pintura da pinça, você que fez ou já veio? Não, já veio! Foi muito legal, ele é freio a disco, freio a disco, se eu não me engano, nas quatro, só que eu acho que só a dianteira é ventilado, eu acho que ele é freio a disco ventilado na dianteira, e atrás, é, atrás não é, mas, cara, freio a disco e ABS nas quatro, né? Isso, é. Ele é ABS nas quatro. Mano, isso aqui, ó, muito bacana, TSzinho, isso aqui deixou um charminho. Retrovisor, retrovisor, se eu não me engano, isso aqui, acho que não é o original preto, né? Não, é branco. É branco, né? Mas o cara deixou uma... Você pegou ele de jeito, já! É desse jeito, bem bom, tá? Aí é bom também, né, velho? Cara, ele já tem, ó, isso aqui lembra muito da Audi, é, 1.8 turbo que eu gravei, quem quiser, pesquisa aí, Hypegan, Audi, 1.8 turbo, do Gil, é desse jeito o formato, é... Vamos ver mais aqui. Aqui na parte da lateral, a gente tem um, os vidros com sulfil metalizado, eu acho muito massa, lembra que eu já falei em vídeos anteriores, que eu aprendi a gostar através de Rio Verde, os carros de Rio Verde, tem muitos aí, as caminhonetes, eu acho hoje muito bonito, ainda mais, ó, carre branco aí, metalizado, um black piano na coluna, ficou top. Eu acho que já tem, ó, só porque eu vi aqui, ele tem chave presencial, chave presencial, esse carro é Star Stop também, já vamos mostrar pra vocês. Mano, aqui na parte da traseira vem, assim, uma das coisas que eu acho mais louca desse carro. Essa traseira é muito, muito bonita. A gente tem, já, olha o formato dessa lanterna, a traseira ficou muito, muito massa, muito massa mesmo. Tá originalzinha, né? Ele fez. Ricardo, engatou a ré pra gente mostrar um negócio massa pra vocês. Olha isso, velho. Desengata, engata de novo. Vai. Cê é louco, mano. Mano do céu. Massa, né? Massa demais, gurizada. É isso aí, ó, autoescola ideal. Nosso parceiro, é... Jean aí, da autoescola. Esse carro aqui, pessoal, ele estaciona sozinho. Você não precisa, né, Jean? Pelo amor de Deus. O Jean vai ser melhor que nós todos nisso aí, né, pessoal? Quem é que vai conseguir estacionar melhor que o cara? O cara é o cara aí da baliza. Mano, já na plaquinha Mercosul, cremezinho do verão, é... A gente tem aqui um rabicho. Colocou certamente, muito importante, cara, ter o rabicho. E a gente tem os bocalzinhos de escapamento, duas saídas. Ele tem a câmera de ré, igual eu mostrei pra vocês aqui. E os sensores de estacionamento. Vidrinho, subfilme e massa, cara. Olha isso aqui, velho. Teto solar. Cara, esse teto solar, ele é ajustável. Esse aqui, ele é tanto assim quanto ângulo, né? Muito massa. E vamos, gurizada, vamos já. Parte de motor, cara. A gente tá grilando, que o sol tá quase pra ir, mas o sol tá muito bonito. Só que a gente quer dar um acelheiro. Bom, pessoal, aqui na parte de motor, a gente está falando do famoso 1.4 TSI. Olha, ele já tá com um filtro, ele tá usando um filtro da RCI. Tá com um defletorzinho aqui, ó. Muito massa. O cara já entregou pra ele, ó, com um intake feito, né? Intakezinho, a turbina ali atrás, ó. Tá com downpipe, tá com prolongador de sonda. Isso aqui eu vou explicar pra vocês depois. Olha lá o prolongador. O que que acontece? Ele relatou pra mim que às vezes a luz da injeção acende. Eu expliquei pra ele, porque ele não fez o remap. Ele tá com o remap, mas provavelmente o rapaz que fez o remap não anulou a sonda O2-2. Então o carro, ele preferiu prolongar a sonda. Então às vezes acaba dando essa, acendendo um pouco essa luz da injeção. Mas é normal, não vai acontecer nada. A luz só tá ali indicando, tá? Ele é quatro válvulas por cilindro, né? Sendo duas de admissão e duas de escape. Já é um carro que tem bomba de alta. Já é um sistema de alta pressão. Injeção direta. Ele é bobina. Você pode ver aqui, ó. Bobina já direta também, né? Ali na vela. Mano, é isso aí. Esse carro aqui, eles são muito parecidos. Se você pegar ali o Polo, o GTS. É tudo a mesma plataforma. MQB. É a mesma plataforma pra todos esses carros, tá? Lembrando que o Polo foi o primeiro a usar essa plataforma de transversal, certo? E aí, só no Nivus que a gente não tem. Que o Nivus usa uma plataforma mais barata, que é um MQB A0. Que seria como se fosse um MQB normal, mas mais simplificado. Mas embora é isso aí. É um puta motor, cara. Vamos ver na parte interna, pra finalizar. Cara, a parte interna... Deixa eu só baixar aqui o volume. Pessoal, aqui na parte interna desse carro, cara, é... Olha isso, mano. Cê tá maluco, velho. É muito pica esse carro por dentro, cara. Esse aqui é o supra-sumo dos Golfs. E aí que tá um barato, cara. Depois que saiu essa versão aqui alemã, depois começou a vir as versões mexicanas. E aí já perdeu tanta graça, né, Jean? Não vem nunca mais, né, mano? Perdeu o pé de mão, perdeu uma série de coisas aí, né? Eles quiseram custear o custo, né? Baratear o custo. Aí já não rolou, né? Baratear o custo. Mas, pessoal, aqui, gente, ó. Tem todos... Eu não vou fazer aqui e testar, mas eu sei que é tudo one touch. Os vidros, né? Um toque. Ele tem todo... Ele é todo soft touch, ó. Né? Macio ao toque. A gente tem retrovisor com rebatimento. Aquecimento também. Desembaçar, né? Aqui é regulagem. Travamento da porta e do vidro. Todo um couro aqui. E o charme, velho. Olha isso aqui. Esses detalhes. Achei muito bonito. É no LED? É no LED, né? Puta merda. Deve ser muito louco a noite. Mano, banco todo com regulagem elétrica. Então, assim, já... Hã? Só o prêmio que tem. Só o prêmio, né? O resto é tudo na... Na... É, tudo no comum. A gente vê aqui já um banco em couro. Que te abraça. Olha que sensação gostosa desse carro de dirigir. Deixa eu só... Cadê a chave? Mano, olha isso. Que coisa mais foda, velho. Mano, que volante. Tudo num couro. Couro muito bom. Tudo muito bom, pessoal. Tudo, assim, de primeira linha, velho. É... A gente tem um black piano aqui no volante. Aqui a gente tem toda a parte cruz control, né? É... Regulagem de volume. A gente tem aqui também assistência por voz, né? O sync. Comando do telefone e do som. Do multimídia. Ele já vem com o pedal shift. Bem discreto. Um pedal shift, ó. Né? Borboletinha. Bem discretinha. Ele já tem acendimento automático do farol. E ele tem da luz alta também automática, né? É, ele passa sozinha. Muito legal. Olha que massa, pessoal. Cê é louco. Olha isso aqui, velho. Os pedais, mano. Muito foda. Que o descanso de pé é fudido também. Mano, muito bonito, ó. Num black. Cê é louco, cara. Muito, muito massa mesmo, gurizada. Olha a sensação disso aqui, velho. Cê é doido. É muito top. Aqui a gente tem um painel central bem largo. E, pessoal, igual eu tava conversando aqui com o Jean, só o Premium tem mesmo esse oito polegadas. Essa questão aqui também. Ele é a Star Stop. É... Que mais? Ele... Que mais, Jeanzinho? Vamos lembrar aqui. O parque assiste... Esse parque assiste, ele... Ele prevê também colisão, né? Ele tem... Ele freia, ele fecha os vidros e o... O teto solar em caso de colisão. Aqui a gente tem os modos de condução, certo? Modo de esporte, econômico. Aqui acionar o... O Star Stop, que eu não gosto, né? Eu acho que isso aqui não curto, mano. Ele é liga por Star Stop. Aqui a gente tem como... É... Manobrar, né? Estacionar ele automático. Ele mesmo estaciona. É muito legal. Aqui... Sensor... É de estacionamento dianteiro, né? A gente tem freio de mão... É... Automático aqui, né? Freio de mão elétrico. Quer dizer... Isso aqui só o prêmio também será ou não? Não. Os outros tem também. Os alemanhas, né? Assistente de rampa... Depois que ele pausa na rampa... Fui pro México... Eles tiraram o freio elétrico e colocou a alavancona. Ah, saquei. Aí já perdeu a graça, né, mano? Mano, olha isso aqui, pessoal. Olha que massa, ó. Cara, encaixa a medida que você precisar dos porta-copos. Ele já é chave presencial. O porta-luva dele. Refrigerado. Tudo bom? Refrigerado. E olha que massa aqui. Entrada ESD. Aqui tá o... O... Vai entrar. É DVD? Isso. DVD. Nossa, mano. É muito... Tudo no... Pelúcia. Isso é louco. É muito top, mano. Muito top. Porta-moeda. Mano, esse carro aqui é de outro mundo, gurizada. De outro mundo aqui. Tem a gente que tem ar-condicionado lá pra trás também, ó. Muito foda. Assim, a gente tem um... Um... Costo de braço. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aqui, fotocrômico, retrovisor. Espelho, luz. Teto solar. Mano, isso é louco. Gurizada. Muito pica. Muito pica o carro. E agora eu vou chamar o Janzinho. Janzinho, funciona ele. Dá uma partida, pessoal, se que tá o barulho no difusor. Mano, esse carro é foda. Top demais, Janzinho. Brasadinho, agora eu sei que vocês estão ansiosos. Mano, vamos dar um celeiro. Ver o que isso traz de diversão pra nós. Solzinho tá quase indo embora. Então eu vou despedindo aqui. Jean, tamo junto, mano. Valeu, valeu. Valeu, tamo junto mesmo. E aguarde que esse vídeo vai ficar massa, hein, velho. Brasadinho, deixa o caminhãozão de like pra nós aí. Dá porrada no like. Se inscreva no canal. Não esqueça de ver vídeo todo dia. E se siga nas redes sociais. Arroba, canal, hype game. Instagram, extensão lá. A gente posta bastante dia a dia. Bastante conteúdo massa, beleza? Uma, cinco mil inscritos. Vem com a gente. Vamos unir e atingir nossas metas. É nóis. Valeu, hypers. Fui. Tchau.